Boas pessoas bem-vindos, eu sou o Mac e hoje aqui no canal tutorial para vos ajudar a melhorar a vossa conexão online nomeadamente este vídeo é mais foco assinado para o FIFA, o FIFA 20, nomeadamente o Football Champions mas também serve para melhorar outro tipo de jogos que vocês joguem online como Battlefields, Call of Duties, o que vocês, Pro Evolution, Tocca, o que vocês jogarem online vai ajudar imenso também a melhorar essa vossa conexão, esse vosso delay lag que andamos a ter, ok? este vídeo é um complemento a um vídeo que eu fiz anteriormente que vai estar aqui a aparecer em cima, ok pessoal? portanto é muito importante que assistam também, nesse vídeo eu expliquei uma dica, um glitch que a EA supostamente já tinha corrigido mas ainda não corrigiu, que é como nós jogamos sempre em casa no FIFA e eu expliquei lá no vídeo as diversas vantagens de fazerem isso, portanto vejo o vídeo muito útil, muito pessoal tem dado muito bom feedback do vídeo, portanto vejam lá, pessoal e se vocês estão nesse lado e não são subscritos ao canal não se esqueçam de subscrever, deixar aquele like para apoiar, eu vou deixar sempre tutoriais do género para vos ajudar também neste tipo de coisas, obviamente eu já estou a testar desde quarta-feira e não lancei logo este vídeo, porquê? Porque esperei para começar a Weekend Liga Foot Champions no FIFA e para ver se efetivamente também melhorava a conexão no Foot Champions eu ontem estive a jogar à noite, como vocês viram, alguns vocês viram e efetivamente não notei delay nenhum, é impressionante estava inclusive a jogar com um rapaz que era o André Má contra Milas mas eu estava a notar delay, eu não estava a notar delay nenhum, portanto pessoal vamos ao que interessa, vamos aos dois passos importantes que a Ian nos explicou um vou explicar muito breve porque também não o fiz, sequer não o estou a usar vou explicar o que é que vocês poderão fazer também mas não o fiz, só fiz a segunda parte, portanto eu vou começar pela primeira parte e depois vou explicar a segunda parte e isto já na consola, portanto bora nessa a primeira parte, como vocês estão aqui a ver vai ser preciso um computador para a fazer e o que é que basicamente a Ian me recomendou fazer nesta primeira parte, é muito simples como estão aqui a ver, para quem não conhece isto é uma linha de comandos para abrir esta linha de comandos vocês basicamente a única coisa que têm que fazer é abrir o startup do computador, escrever cmd carlos miguel duarte dão enter e vai abrir esta janela, esta linha de comandos nesta linha de comandos, para que é que vocês precisam disso? basicamente esta janela é uma linha de comandos para aqueles que não estão familiarizados com ela isto é uma linha de comandos dosh, onde vai-vos permitir ver as vossas definições da internet e é só isso que vocês querem ver, o que é que eu quero ver aqui? eu quero ver qual é que é o link, a página de default do meu router para depois abrir um browser, google chrome, internet explorer, o que for para depois lá colocar essas definições portanto aqui o que é que vocês vão escrever? vão escrever ipconfig, vão dar enter e vai aparecer uma série de valores o que vos vai importar é o default getaway e o que é que é este default getaway? nada mais nada menos que o link que vos vai permitir acederem à vossa página do vosso router portanto isto é diferente para todos os routers pode ser um ip, um link completamente diferente para todos os routers neste caso vão começar a ter outros por 192.168.0. qualquer coisa ou .1. qualquer coisa portanto vão tirar esse valor do default getaway eu não vou mostrar aqui os meus valores que vai aparecer aqui em mecas.rs não convém partilhar vão dar aqui ok e depois vai-vos dar esse default getaway agarram nisso colocam num browser google chrome internet explorer e vai-vos abrir a vossa página do router vai-vos pedir um username e um password e esse username e essa password por regra geral estão por baixo do vosso router se vocês levantarem o vosso router e verem lá por baixo onde está aquele papel da password e da net e etc lá também vai ter um admin password ok com essas duas passwords vocês conseguem entrar no vosso router e o que é que aqui vocês têm que fazer basicamente uma vez estejam dentro da página do vosso router e aqui eu recomendo a ligarem para o vosso provider para o Pano se for nós o Mel o Vodafone ou outra operadora qualquer ligarem para ele e perguntarem como é que se faz ok porque isto varia de operadora para operadora e de aparelho para aparelho ok no meu caso eu sei fazer também como sou informático tem essa facilidade se tiverem algumas dúvidas digam-me que eu também consigo explicar mais ou menos mas o melhor será sempre ligar para eles para explicarem e basicamente o que vocês aqui têm que fazer eu vou disponibilizar aqui do meu lado direito as portas e neste caso isto é só para o FIFA ok mas todos os jogos têm umas portas específicas ok nas do FIFA vão ser estas que estão a aparecer aqui deste lado neste preciso momento e o que vocês vão ter que fazer é abrir no vosso router criar uma exceção para estas portas portanto fazer tipo dizer ok router eu quero que estas portas com estes números sejam abertas de tráfico ok de tráfico não tráfico sejam abertas de tráfico eu não fiz este passo ok pessoal portanto eu não cheguei a fazer esta primeira parte e ainda assim só com a segunda parte que eu vou explicar a seguir notei melhorias ok portanto eu se notar mais algum delay eventualmente eu vou depois também fazer este roteamento das portas e vou fazer este percepimento das portas portanto é só meter os valores que estão aqui do lado direito fazerem a exceção liguem para o vosso provider liguem para o suporte da NOS da Mel, da Vodafone da Novo o que for e é melhor ligarem para eles para eles explicarem como é que podem fazer ou mesmo eles podem fazer isso basta vocês darem o número das portas e automaticamente eles conseguem fazer isso e é muito simples pessoal eu depois vou se de facto sentir mais algum delay vou fazer este procedimento e vou meter também no meu Discord vou também meter no meu Discord para que vocês possam ver e acompanhar efetivamente se vou ter delay ou não portanto o Discord o link do Discord vai estar também aqui abaixo na descrição do vídeo é só que agrarem lá entrei no Discord lá eu costumo partilhar também muitas coisas de FIFA de outros jogos também portanto entrem lá também é uma comunidade engraçada e é isso pessoal vamos então passar agora à segunda parte e foi basicamente a única que eu fiz e foi a única que tem resolvido o delay do Food Champions no FIFA e vamos a ela portanto nesta segunda parte aqui a configuração já é um pouquinho mais mais acessível mais simples é uma configuração que vocês têm que fazer local na vossa consola ok pessoal e vocês ontem na live eu estava em live vocês perguntaram Mac partilhei as definições que tu tens na tua consola pessoal eu vou vos explicar para é que não partilhei logo ontem eu podia o ter feito mas eu a partilhar as definições da consola com vocês logo em live e a aparecer o meu MAC address na minha consola e o informático com o MAC address um informático mal intencionado consegue fazer coisas maravilhosas com o vosso MAC address por isso é que eu não partilhei pessoal foi só mesmo essa a razão ok não me importava nada ter mostrado logo ontem ao pessoal porque estava a dizer Mac diz-me agora diz-me agora costumo imenso não partilhar mas efetivamente foi o único motivo foi para não partilhar da minha conexão da Playstation neste caso neste caso eu vou depois apagar os campos que não interessam para nada que são campos locais meus e vou vos deixar só aqueles campos que vos interessam então o que é que vocês aqui têm que fazer é muito simples pessoal vão ter que alterar os DNS portanto o que vai ajudar a comunicação entre a vossa consola o servidor e a outra pessoa que é os DNS vão alterar isso que vai ajudar a comunicação e portanto como é que vocês vão alterar isso vão aqui à Playstation isto é sempre feito localmente se vocês jogarem no computador também podem alterar os DNS nas definições de internet da placa de rede é muito simples também a lógica é a mesma portanto vocês vão aqui na vossa consola vão às definições na Playstation vão às definições de rede e nas definições de rede vão colocar configurar ligação à internet ok pegam aqui aqui vão escolher se querem a ligação ou o rei do wi-fi se utilizam wi-fi ou por cabo de rede pessoal e já aqui eu dou-vos aqui um conselho e é um conselho que vocês obviamente à pessoa que não consegue que não consegue seguir porque não tem essa possibilidade mas se puderem se puderem utilizem sempre um cabo de rede um cabo de rede RJ45 até vão ter uma imagem aqui em baixo para vocês verem aqui do lado direito o que for utilizem sempre este cabo de rede diretamente ligado à vossa console de router à consola porque isto só aqui esta diferençazinha de wi-fi para rede melhora a conexão sem dúvida alguma na era deste vídeo mas lembra-me agora usem sempre cabo de rede se puderem para quem não puder ter um cabo de rede porque a Playstation está no quarto e o router está na sala há uma solução também embora tenham que já investir um pouco de dinheiro nessa situação mas é comprarem um powerline ok e não é daqueles repetidores de internet que mandam um sinal eu vou meter aí uma imagem eu vou meter o link na descrição do que é que é um powerline e onde é que vocês podem comprar e o que é que é um powerline basicamente para vocês poderem ligar também por cá um powerline é um aparelho que basicamente vocês vão ligar ao pé de onde está o vosso router a eletricidade e depois podem lá ligar o router também para aquilo a ficha não fica ocupada e isso vai trazer dois aparelhos iguais portanto vão ligar um dos powerlines ao pé do router e vão ligar o outro onde tem a Playstation no quarto na sala não é preciso ser ao pé do router e esse powerline vai ter uma entrada de rede uma entrada de um cabo de RJ vocês vão ligar do router ao primeiro powerline que vocês ligaram lá em baixo ok e depois o outro powerline para vocês ligarem no quarto da eletricidade também tem outra saída de cabo de rede vocês vão agarrar nesse cabo de rede também e vão ligar à Playstation 4 e o que é que as powerlines fazem? fazem pessoal uma coisa muito fantástica não é uma tecnologia recente já está a ser usada eles basicamente recolhem a internet e se for por cabo de rede melhor vão transformar a vossa internet em eletricidade e vão pela vossa eletricidade de casa que é tipo instantâneo ok não há nada mais rápido que a eletricidade pelo menos que eu conheça vai converter a vossa internet em eletricidade e depois da eletricidade vai sair no outro powerline que está no vosso quarto e vai por cabo de rede ligar a vossa consola isto é muito melhor que aqueles repartidores de sinal que as Vortans andam a vender isto é muito bom expandir o sinal da casa não expande aquilo vai agarrar num sinal que é fraco e vai expandir o fraco para o outro lado portanto é melhor terem este powerline vão por mim que é muito melhor e se conseguem também ter uma ligação melhor por cabo de rede portanto aqui recapitulando isso é para quem não consegue ter o cabo de rede quem não consegue ter um cabo de rede eu preferir sempre cabo de rede é o melhor não há a mesma hipótese portanto aqui eu neste caso eu tenho cabo de rede mas se vocês tiverem Wi-Fi vão escolher utilizar a ligação Wi-Fi portanto utilizar cabo de rede ok pretendo configurar a ligação à internet fácil de personalizar aqui vamos meter personalizar ok pessoal nas primeiras opções definições de endereço de IP automático manual ou PPP ou E aqui vocês vão escolher automático o IP a vossa consola vai deixar existir o vosso IP que está em IP interno é um IP de casa que não interessa para nada portanto vocês vão deixar na mesma em automático ok segunda opção nome do afintrião DHCP vão colocar não efetuar especificação ok não efetuar é a primeira opção puma dão aqui ok definições de DNS e é aqui que vai começar as diferenças por defeito isto está em automático ok e os DNS que eles vão colocar vai ser os DNS do vosso provider vão ter os DNS da Mel da Vodafone da Noz o que for aqui vocês vão colocar em automático e que DNS vocês vão colocar pessoal como bem eu já os tenho aqui definidos ok mas vocês aqui vão ter 192 178 qualquer coisa qualquer coisa vocês vão editar o DNS primário e vão colocar 8.8.8.8 ok e que DNS é este pessoal nada mais nada menos que o DNS da Google ok pessoal é o DNS público da Google ok isto não pensem que eu estou aqui a inventar a brincar com o DNS isto foi o que a EA me recomendou a fazer eu tenho eu tenho abri um caso com eles a reclamar da lentidão eles efetivamente disseram Mac faz estas definições abre as portas no primeiro passo que eu dei eu não fiz isso não abri as portas do router sequer ficha-o isto os DNS portanto DNS primário 8.8.8.8 ok e DNS secundário é exatamente deste também está aqui 8.8.44 que não é nada mais nada menos que o DNS secundário também da Google pessoal ok portanto são DNS da Google DNS feed dignos fiáveis podem pesquisar à vontade no Google vão logo aparecer e com isto aqui fazem seguinte ok definições de MT1 vão deixar automático servidor proxy vão meter não utilizar também vai estar assim por defeito ok definições de internet utilizadas e é muito isto pessoal é só tem que fazer estes dois pequeninhos passos ok eu até posso estar aqui ligação de internet mas honestamente o teste de ligação internet da Playstation é uma coisa horrível portanto eu vou aqui testar a minha ligação de internet e como vocês vão ver aqui ele vai me dar 206 MB de download 56 MB de upload o meu upload vai até 100 MB e eu testo aqui no meu computador e vai até aos 100 MB por alguma razão a minha placa da Playstation não passa mais que isto o que por mim já está ótimo ok 200 MB de download 56 MB de upload é excelente para jogar online não vão ter quebras nenhum mas vocês até vão espadar outros valores aqui não se preocupem faço o teste outra vez porque a placa de rede da Playstation não é assim uma coisa muito famosa ok pessoal portanto vocês façam estes pequeninhos passos tanto de eu não alterei o roteamento de portas portanto não fiz o primeiro passo fiz só este segundo passo de alterar os DNS e efetivamente desde quarta-feira para cá não tenho sentido lag nenhum no FIFA inclusive já joguei com pessoal também cá em Portugal que estavam a jogar com lag contra mim eu não estava a notar lag nenhum honestamente é o que eu estava a dizer ontem em live eu não notei lag nenhum e efetivamente acho que é uma mais-valia para pronto para quem está a ter dificuldades e se nós podemos melhorar um pouquinho aqui a ligação nem que melhore um pouco para mim já é um ganho ok pessoal pouco a pouco se vai ganhando e é mesmo muito muito útil é também vos ajudar também para pronto porque este FIFA realmente este ano está eu acho que o jogo a nível de gameplay está muito boa tenho um gosto tremendo a jogar com o pessoal agora de facto os modos online do FUT Champions mas ao Division Rivals estão uma miséria eu acho que isto aqui para mim fez um game change fez-me completamente ter uma esperança que há esperança no FIFA pessoal e era muito isto pessoal para quem ainda está desse lado não se esqueça de subscrever se ainda não é subscrito não se esqueça de deixar aquele like para apoiar muito obrigado mesmo a todos pelo apoio que vocês nos têm dado somos quase 2000 subscritores mesmo muito obrigado por este caminho que o meu canal anda a tomar tem sido mesmo graças a vocês não se esqueçam também de partilhar aqui este vídeo com os vossos amigos com os vossos colegas com todo o vosso palco que vocês conheçam para eles também melhorarem a gameplay digam também nos comentários se não ter dificuldades escrevam nos comentários Mac não consigo fazer isto Mac estou no computador como é que é eu consigo-vos também ajudar não se esqueçam de seguir nas redes sociais Instagram Mac90 Twitter Mac9051 eu também costumo responder por lá o Discord está no link do canal já sabem pessoal e com isto é tudo pessoal é este tutorial muito simples digam-me só se resultou ou não para mim tem ajudado imenso inclusive eu até pronto tenho testado tenho feito aqui estas coisas e tenho resultado portanto pessoal é muito isso até ao próximo vídeo pessoal um grande abraço e fui